Bem-vindos Libriano ao nosso canal Seu Signo aqui. Muito obrigado pela visita aí, né? É a primeira vez que você está acessando o nosso vídeo, se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos e todo mês vai ter previsão aqui no nosso canal, ok? Então ativa o sininho aí se você quiser receber notificações, todo mês vamos fazer previsões para vocês dos signos, ok? Sempre dizendo o seguinte para você, sempre tem dois vídeos. Para não ficar muito extenso, eu coloco o primeiro vídeo duas semanas e no segundo vídeo duas semanas para finalizar o mês, ok? Então vamos saber agora como é que será o amor aí para você Libriano na primeira e segunda semana de abril. Vamos lá. Primeira. Segunda. Saiu a carta da âncora. E a carta da lua para você no amor Libriano. Falando do amor aqui para você Libriano, na primeira semana saiu a carta da âncora. A carta da âncora assim no amor, está falando que você está em um momento de equilíbrio, de firmeza, solidez. Então é aquele momento assim que você está pensando em entrar em uma relação seriamente. E aí de repente você firmar o compromisso, firmar, né? Noivado para o casamento. Esse é o momento que você está sentindo isso, né? Ok? E aqui na segunda semana saiu a carta da lua. Ela fala assim que coisas ocultas irão ser reveladas, boas ou ruins. Geralmente são coisas boas, né? De repente na tomada dessa decisão aqui, vocês vão colocar assim a mesa, né? Tudo que vocês, alguns segredos que vocês têm aí. Mas que isso não vai interferir no relacionamento de vocês, né? Que vocês vão tender, tendem a crescer com isso, né? Essa coisa mútua, né? Com mais confiança um no outro. Ok? Então está aí o momento de firmeza de você firmar o seu relacionamento. Um momento de decisão para você, né? Firmar aí para um noivado, um namoro, ok? Vamos saber agora como é que será aí. Finanças e trabalho aí nessa primeira semana de abril para você. Primeira, segunda semana de abril. Libriano. Primeira, segunda, saiu a carta aqui do livro e a carta do envelope. Duas cartas excelentes aqui para você, Libriano, no trabalho. Porque ela fala o seguinte, né? A carta do envelope, ela fala de convites. E também, né? De convites, está aqui a carta do envelope, né? A carta do livro, né? Favorece aqui os estudos, cursos, né? Teste para emprego. Então aí, pode vir um convite aí para você fazer um teste em uma empresa, né? Para uma seleção de trabalho. Com uma boa preparação, você disposto a nesse ponto de vista que vai crescer. E sua vida profissional, ou seja, profissional como pessoal. Vai crescer muito nesse período aqui, ó. Você receberá um convite, passará para o teste. Você que vai estar em teste, vai receber o convite aí para trabalhar. Você que está desempregado aí, numa função que você gosta muito de atuar. Quando a gente está falando isso, com certeza, nossos rendimentos estão constando, né? Mais ganhos extras para você em sua vida. Vamos saber agora como é que será a saúde nessa primeira e segunda semana aí para você, Libriano. O que será a sua saúde? O que será a sua saúde? Primeira, segunda, carta aqui da cruz e a carta dos caminhos. Então, falando aqui para você na saúde, aqui na primeira e na segunda semana de abril, Libriano. Aqui a carta da cruz, ela representa a vitória, certo? E a carta aqui dos caminhos, ela representa nossas posições, nossas escolhas. Então, juntando as duas aqui, ó. Ela está favorecendo aqui o seguinte. Você é o momento de você vai buscar e você vai fazer a melhor escolha para você, né? No caso, a gente está falando da saúde. Quando a gente está fazendo a escolha, muita vez o que a gente está vivendo é o sedentarismo. Uma rotina não muito boa, né? Em nossa saúde, que a gente não vem cuidando muito tempo. Porque, de repente, às vezes vem se doando muito, esse mundo corrido, né? A gente deixa de lado um pouco a saúde. E a saúde é super importante. E, de repente, isso aqui vai ser o momento de você acordar para isso, né? Ela fala de sucesso. Então, você vai ser sucesso com as suas escolhas. Caminho, né? São as escolhas que você tem. Então, você vai escolher o menor para você, para a sua saúde. De repente, mudar de rotina, ir para exercício, fazer uma dieta. E, com certeza, alcançar a vitória. Que é você estar física, mentalmente, né? O corpo está tranquilo, com muita força para você correr atrás do trabalho, do amor, ok? Então, é um momento de sucesso nas escolhas para a sua saúde. Então, vamos lá. Sempre no final do vídeo aqui, você vai ver o tempo chamado para o próximo vídeo. Muito obrigado. Vamos para o segundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.